Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu quero mostrar pra vocês um super pedido que eu fiz do Oboticário, do ciclo 10. Acabou de chegar pra mim, abriu o ciclo ontem. Assim que abriu, eu já fui correndo fazer o pedido. Faltaram algumas coisinhas, mas a maior parte das coisas que eu estava precisando, eu consegui pegar, graças a Deus. Foi um pedido que deu um pouco alto até, mas é porque eu estava precisando muito de perfumaria. Eu estava precisando muito, 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 muito mesmo, tanto perfumaria feminina quanto perfumaria masculina. E aí deixou o pedido um pouquinho alto, mas às vezes a gente precisa investir um pouco mais também. E Oboticário é assim que a gente ganha dinheiro, né, pessoal? Trabalhando com pronta entrega pra comprar na promoção e vender a preço cheio. Então a gente acaba tendo que investir um pouco mais na marca mesmo, faz parte. Mas sempre dentro do seu orçamento, nunca compre além do que você pode. Sempre com cautela pra você não depois ficar aí cheia de boleto pra pagar, né? Pra você ter uma ideia, eu estava precisando de tanta coisa que na hora que eu fui fazer a minha pedida, eu fui colocando só o que eu estava precisando. Tipo, nada por impulso não, tá? O pedido deu R$3.500. Eu falei, cara, não. É muito alto, não dá. É impossível o pedido de R$3.500. Não, 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 não. Aí eu fui tirando, 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 aí deu menos, aí deu uns R$1.400, assim. Pra mim é um pedido alto, mas eu vou ter que fazer outros pedidos nesse ciclo, porque eu tive que tirar bastante coisa e coisas que eu vou sentir necessidade depois de ter, sabe assim? Mas enfim, bora lá. Se você viu que através desse vídeo não se esquece de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe o seu comentário aqui embaixo pra mim, que me ajuda demais, tá bom? Bora voltar a movimentar esse canal. Junho foi um mês bem atípico por aqui, mas julho eu tô voltando com tudo, com vídeo todos os dias, pra gente voltar aí no ritmo que a gente estava antes, né? Bora lá, gente. Vamos lá. Olha só. Eu falei, ah, eu não comprei nada por impulso. Duas coisas eu comprei por impulso, tá? Eu comprei a nova máscara de cílios, a 4K Panoramic Bio e Queratina. Gente, olha que linda essa embalagem toda holográfica. Vocês sabem que eu sou a louca da máscara de cílios, eu adoro. Inclusive, a que eu estou usando hoje é a Scandal Lashes, que é uma das minhas máscaras favoritas da vida. Eu amo máscara de cílios. Eu não podia deixar de garantir a minha do lançamento, né? Eu já vou até abrir aqui com vocês. Olha que linda a embalagem toda holográfica. Linda, 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 linda. E eu vou mostrar o aplicador pra vocês. Ah, o aplicador é bem... Ah, gente, que aplicador diferente. Gente... Ah, não, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ele tem as cerdas de nylon aqui em cima, ó. Só que essas cerdas de baixo... Ai, gente, eu não vou conseguir focar, meninas. Ela é tipo uns pelinhos, assim, sabe? Como se fosse uma escova. Nossa, achei bem diferente, bem diferente. Já estou bem curiosa pra usar. Amanhã já vou testar com vocês lá no meu Instagram. Então me acompanhe por lá, arroba camila.maira. Tá? Aqui fala que ela tem mil por cento mais volume, seiscentos por cento mais definição, fios mais grossos, hidratados, preenchidos, encorpados e dez vezes mais fortes, tá? Adorei. Com certeza eu ia comprar uma pra eu testar, né? E aí comprei duas. Uma pra mim e outra de pronta entrega. E aproveitei que a minha base favorita da vida estava na promoção e já garanti a minha também, que é a Hyaluronic de Make B. A minha cor é a cor 15. Comprei uma no outro pedido, como vocês viram. E aí já pedi nessa, aproveitei que estava na promoção, porque realmente essa base é a minha base favorita da vida. Não fico sem, sou apaixonada por ela. Bom, agora tudo é realmente produtos pra loja que eu estava precisando, tá? Eu comprei, aproveitei a promoção, gente, do condicionador Restaura Cabelo e Alma, porque eu tenho o shampoo aqui, então eu comprei o condicionador pra fazer com o binho. Faz tempo até que eu estava tentando... Gente, vocês grávidas, vocês ficaram esquecidas também? Às vezes eu quero falar uma palavra, a palavra não sai da minha boca. Mas enfim, faz hora que eu tô só com o shampoo aqui, então eu comprei o condicionador, porque eu acho o com o binho mais fácil de vender do que só o shampoo ou só o computador. Tô falando pra vocês, gente, o negócio tá sério. Condicionador, tá? Gente, estão cortando a grama aqui na frente da loja, tá assim uma barulheira infernal. Só que eu precisava muito gravar esse vídeo agora, porque se eu não gravasse agora eu não ia conseguir gravar mais e eu precisava mostrar pra vocês esses produtos, então assim, me perdoem, tá? Foquem aqui no conteúdo que dá pra ser. Eu aproveitei Lily Hidratante, comprei dois, tá? Comprei dois hidratantes. Não tá na promoção, mas está com lucro extra, tá? Onde que você vê isso? Na revista do revendedor. Então você olha lá na revista do revendedor que vai ter o que que tá em lucro extra, o que que tá na promoção, o que que tá compensando ou não, tá? Então assim, na revista não tá na promoção, mas tá com lucro extra lá na revista dos revendedores. Dá uma olhadinha lá, então eu aproveitei dois, porque eu não tinha nenhum aqui na loja, eu tinha acabado todos e eu não, não dá pra ficar sem Lily, né? É, Hidratante do Lily, Refil e Perfume do Lily são três itens que entrou na promoção, eu aproveito porque eu não fico sem. E aí eu comprei um Refil do Lily também, tá? Eu tenho um Refil, mas eu gosto de ter dois. Vocês viram, eu comprei dois hidratantes, aí eu tenho um Refil já, fiquei com mais um, que assim, dessa forma eu fico bem abastecida, sabe? Eu consigo ficar mais tempo aí com esses produtos disponíveis aqui na loja. Eu aproveitei e comprei o Hidratante do Butch Baby, tá? Pra ter aqui de pronta entrega, que eu tava sem. E vira e mexe tem procura, então já... Inclusive eu já tô muito na dúvida, o que que... Ai, que cheirinho bom, mamãe. O que que vocês preferem? Vocês preferem Butch Baby ou vocês preferem Natura Mamãe Bebê? Contem aí pra mim. Porque se for Butch Baby, né, eu tenho que começar a preparar aí o meu enxoval. Ah, eu tô um dojo. Eu comprei desodorantes de... Uai, eu comprei um. Eu comprei dois, mas aqui só tá um. Não sei, vou ter que ver. Comprei desodorante de beijinho, cuide-se bem, aproveitei a promoção. E eu comprei o de leite e mel também. Não sei onde for, mas eu comprei o de leite e mel também. Tem que olhar na nota se não veio, se na hora de faturar eles cortaram, enfim. Mas comprei o de beijinho. E aí eu acho que agora é só perfumaria, gente. Tem bastante coisa, tá? Aproveitei a promoção de Malbec Flame. Tava num preço, assim, sensacional. Nunca vi Malbec nesse preço. Então eu comprei dois. Um pra pronta entrega. E o outro, a minha intenção é abrir de demonstrador, tá, gente? Eu já comentei com vocês que eu tenho muita dificuldade em abrir demonstrador masculino. Porque o feminino eu acabo usando. Então não me dá tanta dó de abrir. O masculino eu tenho muita dó. Principalmente do Boticário, que é mais caro, né? Mas eu sei o quanto faz diferença na hora de vender os perfumes, né? E tudo mais. Então eu resolvi aproveitar que ele tá nessa super promoção. Pra já abrir o... Começar os meus demonstradores de Malbec. Eu não tenho nem um Malbec de demonstrador. E, enfim. Então provavelmente eu vou abrir um demonstrador. Aproveitar a promoção que tá muito, muito, muito boa. E pra garantir o demonstrador, né? É a minha intenção, mas provavelmente eu vou abrir. Porque eu sei o quanto faz diferença aqui pro meu negócio trabalhar com o demonstrador de perfumes, tá? Aí masculino eu comprei também o 214 Verano in Frenzy. Aproveitei a promoção. Cara, esse perfume fez muito sucesso quando lançou. O pessoal amou. E eu tenho o demonstrador dele, né? Então eu já aproveitei e garanti mais um. De pronta entrega. E aproveitei também a promoção do Malbec Black. Porque, ó. Malbec Black Gold. Black e Gold tradicional são os que eu sempre tenho que ter que tem procura pra eles, sabe? O Bleu e o Absoluto, eu tenho cliente que só compro eles. Então eu também tenho que ter pra atender esse cliente. Mas o Gold e o Black eu sempre gosto de ter. E aí eu tinha um Black na loja. Mas eu vendi semana passada. Então já comprei e garanti mais um. Aqui, ó. O leite mel, desodorante do Cuide-se Bem. Aí, gente. Egeo estava na promoção, né? E eu tô precisando muito de Egeo. Principalmente masculino. Todos os meus Egeos masculinos acabaram. Eu comentei com vocês que eu fiquei muito surpresa com a venda de Egeo masculino nas últimas... Nas últimos meses, assim. O pessoal tem comprado muito. E eu acho que um dos fatores que influenciou isso foi... Que eu abri demonstrador de todos, né? Então fez muita diferença. E aí, eu tenho alguns Egeos femininos que eu também tava precisando. Então eu tive que comprar alguns. Eu só comprei um de cada. Porque, como eu disse, o pedido já tava muito alto. Mas eu vou fazer mais pedido no decorrer desse ciclo. Pra comprar mais Egeo e deixar de estoque aqui na loja, tá? Uma pena que não tá com lucro extra. Mas ainda assim, pra mim, compensa muito. Porque eu tenho uma ótima saída, tá? Então eu peguei um Pina Blast. Gente, esse perfume fez muito, muito, muito sucesso. Cara, o pessoal ama esse perfume. O que eu vendi até pra mulher esse Pina Blast não tá escrito. Comprei um Egeo. Eu queria muito o original, mas o original não tava na promoção. Aí eu comprei um Vanilla Vibe. Eu sou apaixonada. Eu acho que esse é o meu Egeo favorito, assim. Sou apaixonada por ele. E um Cherry Blast, que também fez muito sucesso. O pessoal amou esse perfume. Gostou demais. Então também quis garantir pra aproveitar a promoção, tá? Egeo foi isso. Mas, como eu disse, queria ter aproveitado pra caramba. Vocês vão me perguntar. Camila, você não comprou Glamour? Eu coloquei no carrinho. Naquele meu primeiro pedido que eu falei pra vocês. Eu coloquei no carrinho. Só que o pedido tinha ficado muito alto. E aí eu preferi apostar nos perfumes que eu já sei que eu tenho venda. E aí nos próximos pedidos eu acabo pegando o lançamento, tá? Mas eu quis focar principalmente agora nesses produtos que eu já tenho venda. Pra eu não perder quando os clientes chegarem aqui na loja, tá? Aí eu comprei um Liss Sublime. Que estava com lucro extra lá na revista do Remendedores, tá? Então eu comprei um. Porque eu tenho o demonstrador dele. Então eu já peguei um pra deixar de forma entrega. Esse perfume também, gente. É outro que está fazendo muito sucesso. O pessoal amou. E o preço dele é ótimo, né? É R$125, então fica num preço muito legal. E também eu peguei dois do tradicional. Um eu vou abrir de demonstrador. E o outro vai ser pra pronta entrega, tá? Como eu disse, né? Eu invisto... Vocês sabem, né? Eu invisto pra caramba em demonstrador. Minha voz tá falhando. Eu invisto pra caramba em demonstrador. Pra mim faz muito sentido. Então eu comprei dois pra aproveitar a promoção. Que se você levasse dois ou mais, saia num preço melhor. Então eu já aproveitei essa promoção também pra garantir o demonstrador, tá? Aí, gente, de amostrinha. Veio um, dois, três, quatro pacotinhos da amostra... Ai! Pera aí. Da amostra do novo Malbec que vai ter, né? O Ultra Bleu. Malbec Ultra Bleu. Depois eu experimento. Aí veio o Refill de Malbec Vert. O Body Spray do Malbec tradicional. Adoro quando vem Body Spray de Malbec tradicional. E veio também o Perfume Coffee Formal Look de 10ml. Perfeito pra gente montar kitzinho aí, né? E é isso, gente. Esse foi o meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Boticário é aquele caso de amor e ódio. Mas que no final, às vezes, a gente acaba amando mais do que odiando, né? Um super beijo e fiquem com Deus. Tchau!